Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais dois setups, dessa vez dos inscritos Renan Postawi e André Amaro, de números 759 e 160 respectivamente. Mas antes de mostrar aí os setups, eu queria deixar meu agradecimento a todas as pessoas que participaram do último vídeo, seja com likes ou com os comentários, foram muitas mensagens positivas que com certeza dão muita motivação para continuar e eu me sinto assim galera, lisonjeado e honrado por ter todo esse carinho de vocês e espero retribuir aqui com um conteúdo bacana, beleza? Então galera, muito obrigado e vamos aí a mais dois setups. Bom pessoal, então vamos lá, primeiro eu vou mostrar para vocês algumas fotos do PC do Renan, vocês já podem ver aí a primeira foto que ele mandou da configuração, a configuração dele é bem top, ele tem um Core i7-7700K, está sendo refrigerado com o hidrocooler da Corsera H100, só que essa versão aqui é customizada, como vocês podem ver. A placa mãe dele é o único ponto que eu acho fraco aqui na configuração, é uma Asus H110 AMD, de memória são 2x8GB. A placa de vídeo é a GTX 1070, que em breve teremos testes aqui do canal, não é esse modelo aqui da EVGA, mas vamos saber aí o desempenho da GTX 1070. A fonte dele é uma XFX Black Edition de 750W, não dá para ver nessa imagem porque o gabinete dele tem aquela arquitetura com PSU cover. E por falar nele, é um gabinete da Sharkoon, modelo TG5, ótimo gabinete, ele fez até uma substituição, em algumas imagens vocês verão aí outro tipo de gabinete. Quanto a upgrades, vai ser realmente em relação a placa mãe, a que ele tem é bem de entrada, ficou até meio desequilibrada com esse processador, não que ele vá perder desempenho, mas ele não vai conseguir fazer overclock nele. Então eu sugeri aqui uma Z270 de entrada, que é da Gigabyte Gaming 3, que está aí na faixa de uns R$800. E isso vai acabar deixando também a configuração dele mais bonita, né, porque a placa mãe dele é bem pequena e, sei lá, fica meio estranho esteticamente. Falando um pouco sobre cada periférico, o mouse dele é um Gamdias Zeus P1. Esse mouse é de uma marca que não é muito reconhecida aqui no Brasil, mas lá fora ela é bastante utilizada. Eu não encontrei o sensor em específico desse mouse, mas eu creio que seja um sensor muito top, um PMW 3360, algo desse tipo. Porque em todos os reviews que eu li, a galera disse que ele não teve problemas nenhum quanto à aceleração e também inconsistência no rastreio. Então eu creio que seja um sensor top de linha. O teclado do Renan é um G410 da Logitech, modelo Atlas Spectrum. Esse teclado é do padrão TKL, ele não tem as teclas numéricas, né, por isso ele é um pouco mais compacto. Vem com switches Homer D, que são próprios da Logitech, pelo menos eu nunca vi outra empresa com esse switch. E eles são muito bons também, tem um tempo de resposta excelente. Ele é um teclado que também tem software, a iluminação dele é bem completa, dá pra você alterar via software. Então é realmente um excelente produto. O headset é um HyperX Cloud 2, que basicamente é um HyperX Cloud Core, só que é uma versão um pouco mais antiga. Porém é praticamente o mesmo headset, então vai ter uma qualidade excelente. Ele tem também um suporte da marca SADS, né, o suporte pra headset. São dois monitores da AOC, só que o principal é um monitor 144 Hz com 24 polegadas. E o secundário é um padrãozão de 20 polegadas, que ele utiliza ali na posição vertical. Ele tem também um volante da Logitech Driving Force GT, que eu não sei muito bem, não conheço, pra ser sincero, galera, desse tipo de produto. Ele tem também um controle do Xbox 360 Wireless, provavelmente ele deve ter o adaptadorzinho, né, e deve jogar também no PC. Nessas próximas imagens mais amplas, dá pra ver que ele também tem uma caixinha de som da Logitech, modelo Z506. Essa caixinha de som, ela é multicanal, ela é 5.1 e tem uma qualidade bem bacana. E dá pra ver também o ambiente, a mesa que ele fez tá muito boa, galera. Tamanho excelente, né, deu pra ele colocar tanto o gabinete quanto todos os periféricos. Esqueci de falar também sobre o mousepad dele, que é da Magic Eagle, é um mousepad do tipo Extended, permite uma ótima mobilidade pro mouse, sem contar o ambiente que tá muito bem caracterizado e muito bem organizado. E bom, galera, não podia ser diferente. Eu atribuí ao setup dele o Rank S. Realmente, ele tem aqui ótimos periféricos, o PC dele também é bem top. E não tem outra nota a não ser o Rank Máximo. Quanto a upgrades, realmente não vejo o que alterar se vocês acharem aí algo a mais. Pode colocar nos comentários. Esqueci de falar também, mas ele tem uma daquelas cadeiras gamer, né, da marca Alpha Gamer. E basicamente é isso, tá? De parabéns aí pelo setup o inscrito Renan. Creio eu também que ele traz alguns periféricos de outros países. O próximo setup do vídeo de hoje é do inscrito André Amaro, de número 160. E o André, ele já participou do quadro PC dos inscritos. Então, eu não vou falar muito sobre a configuração dele. Quem quiser conhecer o PC dele a fundo, é só acessar os cards. Ele foi o PC do inscrito de número 440. Basicamente, ele tem uma configuração aqui de entrada, processador A10 7.870K, uma APU. Com uma placa de vídeo simples, uma R7 250. O teclado dele é de uma marca chamada One Life. É um modelo Ken. Ele é um teclado de membrana, bem padrãozão. Tem uma iluminação colorida. Essa iluminação, pelo que eu pude perceber, é fixa nessa cor. Não tem como ficar alterando entre as cores. E basicamente é isso. O mouse é da marca A4 Tech, modelo F3. Eu pesquisei bastante sobre esse mouse, mas infelizmente não consegui achar o sensor que ele utiliza. A única coisa que eu encontrei foi que ele tem um recurso chamado V-Track, que é o tipo de sensor dele, que é um pouco diferente, né? É um sensor ótico que joga a luz verticalmente. Isso faz ele ter um sensor bem pequeno, de 5 milímetros. E pelo que eu vi aqui, a única diferença que isso traz é em relação às superfícies. Ele não vai ter problemas com a superfície onde você apoiar o mouse. Seja, sei lá, na sua pele, ele ainda vai conseguir rastrear, né? Só que, provavelmente, ele não é um mouse muito preciso e rápido. O mousepad do André, ele foi feito customizado, né? No caso, ele levou a imagem em uma gráfica e mandou fazer esse mousepad aí com o logo da SK Game. Na minha opinião, é um mousepad muito pequeno. Isso pode atrapalhar ele, dependendo da sensibilidade que ele utilize no mouse. O headset dele é da marca IT, é o modelo G2000. Esse headset aqui eu já mostrei em um vídeo meu de top 5 headsets baratos da Gearbest. Ele é um headset bem genérico, galera, pra ser sincero. Só que, ele tem um diferencial bacana, na minha opinião, pelo menos nessa faixa de preço ali, de até uns 100 reais. Que é a sua construção, principalmente do arco. Você pode fazer qualquer tipo de movimentação aqui, que ele não vai quebrar tão fácil. Porém, em relação à qualidade de áudio e microfone, não tem muito como dizer, porque eu nunca testei. E headset é só, realmente, fazendo aí a prova de teste. Além disso, o André também utiliza um volante da Logitech, dessa vez aqui o modelo Formula Force EX. Não sei qual é a diferença, tá, entre os outros modelos. Se alguém souber, quem quiser complementar, pode deixar aí nos comentários. E essa última imagem, uma visão mais ampla, né, pegando praticamente todo o cantinho gamer. Vocês podem ver que a mesa dele é bem espaçosa. Porta todos os periféricos. Ele utiliza dois monitores. Todos os dois são da marca LG, o principal é de 21,5 polegadas, provavelmente Full HD. E o da esquerda, que é o secundário, é um monitor de 20 polegadas. Bom, galera, o setup do André, ele não tem periféricos tops de linha. Ele pegou aqui alguns periféricos de entrada, né, a gente pode dizer. O teclado dele é um teclado bem básico. Apesar de ter uma iluminaçãozinha, não deixa de ser um teclado de membrana padrão. O mouse dele, pra mim, é uma grande interrogação. E o PC também é um pouco mais de entrada. Por isso, eu atribuí ao setup o rank B. Quanto a upgrades, eu recomendo, primeiro, a troca do mouse, né. Como eu falei pra vocês, não consegui identificar se ele realmente tem um sensor bacana. Por isso, eu coloquei aqui um Moto Speed V30, se ele quiser estar importando de sites chineses. Ou então, se ele quiser uma precisão maior, mantendo também um bom custo-benefício, existe o Logitech G203. Além disso, o teclado também, eu recomendei aqui, um Ozone Strike Battle. O André não é daqui do Brasil, ele mora na Europa. E a marca Ozone, ela é bem reconhecida lá pela Europa. Esse teclado aqui, em específico, ele é do formato TKL. E os switches são Cherry Max. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo do quadro Setup dos Inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, deixa o seu like. Vamos tentar bater uma meta de sempre de 500 likes aqui nesses vídeos de setup dos inscritos. Se você gostou da ideia e quer participar, não sai ainda do vídeo, que já já eu mostro os passos, né, de como fazer pra participar. No mais é isso, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri